Pra você, seguidor, fã do Na Cozinha do Polite, dessa vez a gente extrapolou, a gente foi até a França buscar o prato mais típico, mais conhecido, qualquer bistrozinho que você entrar em Paris, você vai ver escrito ali no cardápio, Soupe à Lognon. É esse prato que a gente vai fazer pra você, eu quero que vocês me acompanhem, que tá demais o programa hoje. Primeira coisa, cebola. Muita cebola, sopa de cebola envolve muita cebola. Então eu vou pegar a minha tábua aqui, já separei as cebolas e a gente vai cortar. Ó, primeira coisa, a gente corta a cebola aqui, tira essa casquinha dela. Eu gosto de cortar a cebola, primeiro eu dou um tchum bem no meio dela e depois eu corto aqui. Eu quero essas fatiazinhas pequenas e finas, tá? Por isso que eu não corto a cebola inteira, eu dou uma fatiada na metade primeiro. Cebola limpa, panela aquecida, limpa e cortadinha. Panela aquecida, bem aquecida, eu quero dar um grau nessa cebola. Aí eu vou fazer o quê? Vou botar um pouquinho de azeite de oliva, o azeite já vai esquentar porque a panela tá bem quente. Eu vou colocar um pouquinho de manteiga, deixar ela derretendo aqui. Ó, como ela tá muito quente, eu vou jogar direto a cebola já aqui pra cima, ó, pra dar uma esfriada na panela. Eu quero essa cebola muito bronzeada, então ela vai ficar aqui uma meia horinha bronzeando. Aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar um pouquinho de açúcar, pra dar um pouquinho só, uma colherzinha de açúcar pra ajudar no bronzeado da cebola. Eu quero dar aquela caramelizada na cebola. Vou colocar uma folhinha de louro pra dar um gosto e mais importante de tudo, eu vou jogar dois raminhos de tomilho, tomilho fresco, pra dar um sabor. Você vai ver que efeito que vai fazer esse rabinho de tomilho que a gente vai colocar aqui. Vou só acrescentar duas cabecinhas de alho, tá? Vou dar uma... E agora eu vou deixar meia horinha pra dar aquela caramelizada. Vou botar um pouquinho de sal e pimenta pra temperar. Nunca esquece do sal e pimenta, é o tempero básico da culinária. Meia horinha se passou. Dá uma olhada nisso. Olha a cor que eu queria. Caramelizada a cebola. Marrom, marrom forte, escuro. Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou dar uma... Ó, agora eu vou tirar essa folhinha de louro e esse tomilho. Eu coloquei eles inteiros, assim, pra poder tirar fácil. Eu só queria dar uma saborizada nessa cebola. E vou aproveitar que essa panela tá nervosa. O fundo dela tá escuro. E vou aproveitar e vou jogar um pouquinho de vinho. Uma xícarazinha de vinho. Ó o barulho que vai fazer. Dá uma sentida no barulho do vinho, ó. Sentiu? Então a gente vai evaporar agora esse vinho durante cinco minutinhos, porque eu não quero álcool. Eu só quero o sabor do vinho e a cor que ele empresta pra essa nossa Súpa Lignon. Você vai ver. Junto com o vinho, vou colocar um pouquinho, vai uma colher de sopa de aceto balsâmico. Vou colocar uma outra colherzinha de sopa, um pouquinho menos, vai uma colher de sobremesa de molho inglês, conhecido na Inglaterra como Worcestershire sauce. Pra ajudar na coloração, eu vou pegar um pouquinho de farinha. Ó. Eu quero que esse fundo da panela fique crustiento, fique crocante. Então eu vou ajudar a fazer isso, ó. Vou jogar uma colherzinha e meia de farinha de trigo. E ó, eu quero que ela fique suja. O fundo da panela tem que ficar sujo. Assim, no sentido da farinha com a cebola, com o vinho, com essa mistura toda. por quê? Porque é isso que vai dar a cor que eu quero. A sopa de cebola é escura, muito escura. Agora eu vou pegar o seguinte, caldinho de carne. Faz o seu caldinho na sua casa. Pega um músculo, joga muita água, deixa ele fervendo lá dentro, bota uma cebola, bota uma folha de louro, bota umas ervinhas, deixa ele reduzindo, você vai ter um caldo de carne caseiro. Eu coloquei essa jarra inteira de caldo de carne, por quê? Eu quero que ela reduza um pouquinho, mais ou menos, uns dois terços do que eu coloquei de líquido. É aí que vai ficar pronto, ele vai dar uma engrossadinha. Aí, o truque é o seguinte, a gente vai encher, eu vou dar uma caçada aqui embaixo, porque a cebola está um pouco em tudo quanto é lugar nessa panela, eu vou caçar aqui debaixo e eu quero encher essas cumbuquinhas até dois terços, três quartos dela, vai? Até quase o topo aqui. Mas eu quero deixar um espacozinho que eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer agora. Vou tirar do forno uma torradinha de pão italiano que eu já tinha deixado, eu deixei para gratinar, para dar uma tostada por cima dela. O que eu quero? cobrir essa sopa com a torradinha. Então, eu vou cortar em uns pedacinhos. A gente pode fazer o seguinte, eu posso colocar um pedaço ou dois pedaços desse pão torrado direto aqui na sopa, muita gente faz assim. Eu prefiro fazer cortado em pedaços, porque depois, na hora de comer, vai ficar muito mais fácil, fica mais tranquilo de você comer. E agora, o que eu vou fazer? Vou pegar as fatias do Gruyère, Gruyère é um creche francês, para a gente continuar fiel as tradições da sopa à loignon. Agora, a gente está no finalmente total. Você repara que eu recheei de Gruyère todos os três potinhos, bastante, eu não fui econômico, eu deixei o gratinador ali, já gratinando, tá? Então, eu quero aquela chama por cima, aquele calor por cima daqui, e vou colocar essa sopa no forno. E vou deixar, qual o tempo de forno? É o tempo que for suficiente para gratinar esse queijo, eu quero ele marronzinho, eu quero ele saindo do forno marronzinho. Esse é o momento super especial, é a única razão pela qual eu aprendi a cozinhar, é o momento do degustation na cozinha do Polite. A gente vai tirar agora a nossa super alonhon, o forno está derretendo de quente, o gratinador, tá? Aí eu vou dar uma olhadinha, só para... Uh! Ah! Dá uma olhada nisso. Olha o que é uma sopa linda, com queijo gratinado, marrom. Eu quero ver se o gostinho está bom, me acompanha aqui, não me perde não. Vamos pegar uma aqui. Eu sei que ela está quente, tá? Essa sopa, ela é para o inverno, é uma sopa que você tem que dar uma assoprada, dar uma pensada, dar um tempinho, pensar um pouco na vida e... Uau! Cara, você viu como é fácil? Faz, aproveita que está no inverno, aproveita que está frio, você vai impressionar a galera na sua casa. manda bala nessa sopa loyon que você vai fazer um bom sucesso. Se você gostou, dá um likezinho aqui, ajuda a gente. Valeu! eu lembro quando eu aprendi a fazer essa sopa lá em Paris, inverno, muito frio, eu mandava muito. Cara, já enganei muita gente com essa sopa aqui lá em Paris. Continuando, vai continuar. Vamos continuar a degustação. Aham, inteira, pode continuar, não? Continua, continuo. Fala lá.